Fala galera, sejam bem-vindos aí ao Descomplicando X, um canal com novidades, agora com o fundo aqui atrás gente aprendi a usar o Chrome aqui, o canal tá muito dinâmico, muito divertido então aproveitem bastante essa aula aí, compartilha com seus amigos já deixa o like aqui embaixo gente, não foi fácil usar esse aplicativo confesso pra vocês que eu demorei cerca de uma noite aprendendo a utilizar né por incrível que pareça, foi uma noite inteira mas estou muito feliz por ter conseguido e vou compartilhar isso aqui agora com vocês com essa aula maravilhosa sobre a origem dos números então fica ligado aí e vamos começar roda a vinheta editor agora que você já deixou o like nós podemos começar pegue o seu material, pegue o seu lápis e boa aula a história dos números na antiguidade os pastores controlavam seus rebanhos de carneiros assim cada carneiro que saia do seu cercado significava uma pedra que era colocada no saco para cada carneiro que regressava uma pedra era retirada do saco e assim eles controlavam seus rebanhos por isso, pedra em latim significa cálculos, ou seja, daí a origem da palavra cálculo além de pedras, eram utilizados também nós em cordas e riscos em ossos para controlar a entrada e saída dos seus rebanhos as civilizações egípcias e babilônias utilizavam tracinhos verticais para simbolizar os primeiros nove números inteiros funcionava assim o número 1, 1 unidade, o número 2, 2 unidades, o número 3, 3 unidades, o número 4, também 4 unidades, o número 5 e assim por diante o nosso sistema de numeração surgiu na Ásia há muitos séculos no vale do rio Indo onde hoje é o Paquistão o primeiro número inventado foi o número 1 que significava o homem e sua unicidade o segundo número foi o número 2 que significava a mulher da família a dualidade e o número 3 significava muitos, multidão foi no norte da Índia, por volta do século 5 da era cristã que nasceu o mais antigo sistema de notação próximo ao atual o que é comprovado por vários documentos além de ser citado por vários árabes a quem essa descoberta foi atribuída por muitos anos os nove primeiros números que conhecemos nasceram nessa época o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o símbolo 0 foi criado pelos hindus e significava vazio, ausência de tudo nós utilizamos o sistema indo-arábico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 para representar quantidades e também utilizamos o sistema de numeração de base 10 porque em princípio a contagem era feito em correspondência com os dedos das mãos de um indivíduo normal os hindus desenvolveram o sistema de numeração que conhecemos e também inventaram o zero mas foi o matemático árabe chamado Al-Kovarismi que estudou os símbolos criados pelos hindus e decidiu então contar ao mundo as boas novas ele escreveu um livro chamado a arte hindu de calcular é importante lembrar que foi por meio do livro de Al-Kovarismi que matemáticos do mundo todo tomaram conhecimento do sistema de numeração hindu o símbolo de 0 até 9 ficou conhecido como notação de Al-Kovarismi o que originou o termo algorismo que também deu origem ao termo que nós conhecemos atualmente que é algarismos é isso aí galera muito obrigado pela companhia por ter assistido até aqui espero que tenham aprendido bastante não esqueça de compartilhar esse vídeo deixar o seu like seja sempre bem-vindo ao Descomplicando X um abraço e até a próxima aula tchau 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 tchau